E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Pai Também Vloga! Vloga no Vloga Mãe! Vloga! Vloga no Vloga Hayley! E hoje galera, a gente quer que você cometa vloga! E explode o like, se inscreve no canal pra fazer parte da família mais divertida do YouTube! Quem comentar vloga acontece o que mãe? Aparece na tela igual essas pessoas aqui! Olha o tanto de pessoas que apareceu galera, mas pra vocês aparecerem, vocês tem que deixar o like e se inscrever! E também ativar esse sino gigante aqui em todas as notificações pra gente chegar a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 milhões de inscritos! Bora começar, que hoje a gente vai ver a Ashley adulta! Sim, a Sophie adulta também! A Ashley com o bebê, a Sophie com o bebê, elas casando, tudo isso com a ajuda da inteligência artificial! Esse novo, como que fala mãe? Ferramenta! Ferramenta doida que está aparecendo no mundo e tem que tomar cuidado! Vai dominar o mundo os robôs! Vamos começar galera, aqui, reagindo a como seria se o pai, eu fosse uma mulher! Uma mulher, se fosse ele! Eu fosse uma mulher e eu ficasse grávido em 3, 2, 1, vai aparecer na tela pra vocês e... Olha aí galera, eu seria assim, eu teria 3 mãos! Caraca! Tem alguma coisa nessa? Eu seria um... Olha aqui galera, eu tenho 3 mãos! Ufa, ainda bem que você não é mulher então, senão você teria 3 mãos! Não, mas eu tô bonita, olha aí, eu tô bonita, eu sou uma mulher bonita, agora eu entendo porque a mãe casou comigo, olha aí ó! Essa é minha lindona né gente? E olha minha barriga de grávida! É? Você não consegue decidir se é, você vai segurar a barriga assim, vai por baixo... Mas ainda bem que eu não nasci mulher, porque eu sei o quanto que a mulher passa o sofrimento aqui, a mãe tá sofrendo bastante com a gravidez, que é complicado né mãe? É difícil! É difícil! Vou dormir em escada! Eu não vou dormir em escada! Eu vou deitar um pouquinho! Amor, 10 horas da noite, eu vou dormir sempre um pouquinho! Tô cansada de dormir, vou dormir mais um pouquinho! É galera, vida de grávida não é fácil não galera! Temos que cuidar das nossas mamães, nossas irmãs e as mulheres do mundo! Vamos para o próximo, como seria se o nosso bebê... Fosse uma menina né? É uma menina! É uma menina, aí ele fosse uma menina, mas só puxasse eu! Fosse só igual o pai, porque na verdade a Xilha e a Sophie, elas são uma mistura de nós dois! Ela não é eu, pelo menos eu não acho muito só você, nem muito só eu! É meio a meio! Meio a meio! Agora a gente vai ver como se fosse só eu em 3, 2, 1 e... Uou! Olha galera, tem até o brinco! Que coisa fofa! Já tem até o brinco! Olha, tem o brinco, o cabelinho igual o meu, o cabelinho igual o do pai galera! Mas o olhinho tá igual o da Ashley e da Sophie! É, o olho tá igual o da Ashley e da Sophie, mas o olho é claro, as bolsinhas embaixo do olho, o narizinho... Oh, que coisa fofa! Mas é desconfiar se ficasse o próximo neném muito de frente! É, como será que a Haley vai vir? Será que ela vai vir mais parecida com a Ashley ou com a Sophie? Eu acho que só existe uma forma galera, eu acho que vai vir! As duas são iguais, uma é a cara da outra, então a Haley provavelmente vai vir a cara das outras duas! Provavelmente, vamos ver outra foto aqui agora, pera aí, 3, 2, 1... Oh, que fofo! Que fofinho! Tem que tirar umas fotos assim da Haley quando a última é desse tamanho né? Tem que tirar umas fotos assim, olha que legal essa outra, também aqui o cabelo é mais escuro... Sim, é, o cabelo é mais no tom do da Ashley e da Sophie! É, esse cabelo aqui já é meio esparecido com o da Ashley e da Sophie! Tem mais fotos galera, olha que fofinha! Oh, que gracinha! Próxima foto, aqui já tá mais diferente ó, 3, 2, 0, errou, errou... Ficou errado o negócio na cabeça! Ficou errado o negócio na cabeça? Eu acho que era pra ser uma toquinha, mas ficou torto! Uma taquinha, marquinha, alguma coisa assim, ficou torto! E é o dente da criança gente, enganche! Nossa, já tá com o dente definitivo já! Já tá definitivo, vamos pro próximo galera! Oh, fazendo belezinha! Que bonitinho fazendo assim! Só que quebrou esse dedo! O dedinho do like tá quebrado! Tô quebrado, sabe o que ela quer falar? Ô bebê, deixa o like galera, não esquece, o like de vocês é muito importante! E comenta aí, eu sou menina ou eu sou menina, o que vocês é? Comenta aí que eu sou menino! E eu sou menina! E a Hayley? O que que você é Hayley? Ela é menina! Comenta aí que a gente vai tá dando... CORAÇÃOZINHO! Eu tenho que fazer assim porque eu tô segurando a calça do celular! Vamos pro próximo galera! O próximo vai ser como a Ashley fosse adulta! Sim, como será que ela vai ser hein? Será que vai acertar em 3, 2, 1 e... Uou, essa seria a Ashley adulta gente! A sobrancelha tá igual, bem grande assim igual ela é! Ó, tá bem parecida na verdade! Ó, tem até a pintinha que ela tem aqui mesmo! Tem até a pintinha gente, tá bem parecida hein! A inteligência artificial reparou nisso! Eu acho que pode ser muito parecido com a Ashley mesmo adulta essa aqui galera! Então a Ashley vai ficar desse jeito aí ó! É, daqui 10 anos a gente volta a olhar pra ver né! É, daqui 10 anos esse vídeo a gente tem que voltar! Vocês lembram? A gente lá no Instagram ó! Pai também joga, vai lá e lembra! Pai! Tem que voltar 10 anos lá pra ver se... Ó, a gente tá em 2023! Se você tá assistindo esse vídeo em 2033... Ou próximo, você tem que falar pra gente reagir esse vídeo de novo! Daí você fala, avisa lá! Ô, reage aquele vídeo que vocês gravaram 10 anos atrás! É, pra ver se a Ashley ficou parecido e tudo mais né! Vamos agora pro próximo! Olha lá! Ó, é a Ashley! O cabelo dela tá igual né! O cabelo tá igual! Tá, agora o próximo! Ah, aqui parece mais ela! Sim! Esse ficou muito igual ela é mesmo! Esse parece muito ela! Acho que exatamente ela vai ficar desse jeito quando crescer e ficar adulta galera! Eu acho que acertou hein! Acho que acertou! Vamos pro próximo! Também! Ó, ela nem precisa fazer um book, uma... Não precisa! Uma sessão de fotos! Já tem! Já tá pronto! Já tá pronto! E agora a gente vai ver como o que mãe? Se a Ashley fosse médica! 3, 2, 1 e... Olha a Ashley médica com o cabelo... O gol teu mãe! Com o cabelo roxo! Roxa! Uma médica moderna! É! Imagina! 2033 galera! Hoje em dia já tá tudo muito moderno! Imagina 2033! Como as coisas vão estar! Vai ter o iPhone 24! Vai ter o Playstation... Sei lá! O Playstation 10! Achei que era o Playstation 6! 6? Não! Pode ser! Pode ser! Pode ser! Nós vamos estar no outro nível de tecnologia! Nossa! Vai mudar muita coisa em 10 anos! Porque 10, 15 anos atrás quando a gente se conheceu! Os celulares eram de flip ainda! Era tipo... E não tinha cor! Não tinha cor na tela! Não era todos os celulares que tinham cor! Não era todos os celulares que tinham câmera! É! Tipo! Não era assim! Internet! Todo mundo tinha em casa! E não! Era de encostar na tela! Não! Era só com botão! É! Tinha orelhão ainda pra você ligar! Orelhão era aquele telefone público! Tinha o Nokia tijolão! É! Eu ligava pro pai do telefone público da rua! O jogo que a gente podia jogar era o jogo da minhoquinha só galera! No celular! É muito diferente! Então daqui 10 anos vai estar tudo muito, muito diferente! Tomara que esteja pra melhor né? Sim! Tomara que esteja tudo melhor! Vamos pra próxima foto da Ashley! Olha essa! Parece muito ela se ela fosse médica! Olha só! Gente! Parece muito, muito a Ashley mesmo! Ela já tem a foto do perfil profissional dela! Olha! Isso aqui é muito Ashley médica galera! Próximo! Agora ela é empresária! Empresária! Sai de pau pra Ashley empresária! Sai de pau pra Ashley empresária! Sai de pau a Ashley empresária galera! Vamos pro próximo Ashley empresária! Aqui ela tá bem diferente! Mas parece um pouco ela ainda! Parece! Olha a cara dela galera! Ó! Vamos pro próximo Ashley empresária! Que que essa gravata aqui? Não sei se vai ser moda essa gravata aqui não! É! Depende! Será que vai ser? Ele deixou o olho da Ashley mais claro! Se ela usasse uma lente né? Se ela usasse lente! E agora a gente vai ver se a Ashley tivesse um bebê! Sim! Como que ia ser esse bebê? Será que ia ser parecido com ela? Será que o bebê vai ser parecido galera? 3! 2! 1! Vamos ver como vai ser! Eu vou também! Joga o meu netinho! Minha netinha! 3! 2! 1! O que que é isso? Tá morrendo o nariz do nenê? O nenê tem um nariz gigante gente! Gente! Deu errado! Deu errado! Esse não deu certo! Ele tá com a mão ali também! Nossa! A mão tá bugada também! Bugou tudo esse aqui! Esse bugou! É por causa que esse aqui é o do Pinocchio galera! O narizinho! E olha como Ashley é forte! Nossa! Olha o braço da Ashley aqui! Nossa! Ashley tem um calor no braço! Machucou o braço! Machucou o braço galera! Vamos ver o próximo! Oh! Que bonitinho! A Ashley e o seu bebê! O bebê tem um olho azul e o outro é preto! Ela puxou um olho teu e outro olho meu! É verdade! A Ashley tá usando lente ó! Descobrimos que quando ela for adulta ela vai usar lente! E pintar o cabelo igual o da mãe! Olha lá! Olha o cabelo roxo! Cabelo roxo ainda não! Mas tá bem legal! Bem fofinho o nenê né? Bem fofinha! Bem fofinho! Vamos pro próximo! Oh! Que bonitinho! O nenêzinho tá feliz! Olha a cara de feliz do nenêzinho! Muito fofinha! Oh! Tá dormindo! Olha a Ashley lá! Toda felizona! Eu sou mamãe! Mentira! Essa foto é feia que se ela tivesse sido mamãe há pouco tempo ela teria assim... Cabada! Tá cansada! Que ela tá feliz! Tá... Não, não, não! Não que não fique feliz de ter o bebê mas né? É porque cansa né? Agora a Ashley com outro bebê! Oh! Esse bebê já tá grande já! Esse bebê já tá grande! Olha lá tem os cabelinhos assim ó! Pequenininho! É verdade! Igual o que vocês tem né? Eu escondo aquilo! A mãe tem esses cabelinhos aqui ó! Que tipo não cresce pra nada! Não serve pra nada! A Ashley tem também esses cabelinhos! Olha lá o da Ashley ali ó! Aham! Esse cabelo que tipo fica ali! É baby hair! Não é! Esconde calvície! Esconde entrada! Vamos pro próximo! Oh! Esse bebê aqui galera! Tá com cara bebê adulto esse bebê! Esse bebê tá um pouco assustador! Olha os dentes de adulto! Olha! Tá com uns dentão ali ó! Tenebroso! Agora a gente vai ver a Sophie como ela vai ser adulta! Será que vai ficar igual mãe? Sim! Eu acho que o da Sophie vai ser uma diferença maior! Porque ela é mais nova que a Ashley né? Ela tem... Ela ainda tem aquelas bochechinhas de bebê! Aquela carinha de bebê né? Acho que vai mudar mais! Então vamos ver a Sophie adulto em 3, 2, 1 e... Uou! Olha só! Nossa! É bem diferente gente! Eu não sei se parece realmente a minha filha! Eu não sei! Tá muito diferente! Eu não sei dizer! É diferente! Mas eu consigo imaginar a Sophie assim! Consegue? É! Pode ser que fique assim! Será? Vai acertar! Daqui uns 5 anos já dá pra descobrir mais ou menos! Ela tá com 13! É! É mais ou menos! Vamos ver o próximo! É! Aqui parece um pouco mais a Sophie né? Com maquiagem! Aqui a Sophie também não usa maquiagem! Não dá pra saber né? Mas é! O cabelo da Sophie é mais liso! É! Ele acertou isso! O cabelo da Ashley deixou mais um do lado! Colocou até as mechas roxas! E da Sophie tá liso! Com franjinha assim! Tá! Tá bem igual! Vamos pro próximo! Ó a Sophie! Aqui não sei se parece a Sophie! Eu não sei! Eu acho que esse ficou mais diferente! Eu acho que esse ficou mais diferente! Eu acho que esse não parece tanto a Sophie! Não lembro a Sophie! Aqui é como é você! Já tá esquecendo já! Já tá esquecendo como que é a filha! Ainda bem que tem foto né gente! Porque senão a gente não ia lembrar como as crianças eram pequenas! Vamos ver o próximo! 3, 2, 1 e... Não! Esse ficou muito diferente! Esse não é a Sophie! Esse é outra pessoa! Outra pessoa não! Eu não sei quem que é! Mas olha aqui ó! A mão dela virou a roupa! Nossa! Verdade! Uma mão tá aqui! E a outra mão virou uma roupa! Ela é da sua terra! A inteligência artificial às vezes ela fica meio maluca! É! Às vezes ela trola! Isso que não tem nada a ver! Vamos pro próximo! 3, 2, 1! Não! Essa aqui não é a Sophie! Só se ela usar leite! Não! Muito diferente! É! Aí já tá muito diferente! Não! Muito diferente! Aqui é só com maquiagem mesmo! É que também quando eu uso maquiagem fica muito diferente né! Fica diferente! A mulherada é esperta! A gente aqui não tem jeito! É isso aqui mesmo! É isso aí! Não tem o que fazer! É isso aqui mesmo! É! Lascou! Homem lascou! 3, 2, 1! Próximo! Não! Eu acho que esse é uma outra só que ficou parecida com a Sophie! É! Não acertou muito! Esse parece a Sophie! Esse parece a Sophie! Galera! Esse aqui acertou a Sophie! Esse sim! Parece muito a Sophie! Mesmo no dia que ela não está brava! Sim! No dia que ela está feliz! Aqui é! Claramente ela acabou de comer chocolate! E jogar Roblox! E jogar Roblox! Claramente! Não! Ela está jogando ainda! Ela está jogando Roblox! Ela não parou de jogar! Não parou! Porque se ela parar de jogar aí não é mais essa afeição aqui não! Mas essa ficou muito igual! É! Essa ficou igual! E a gente vai dar uma boa! Essa é a superfone! E a Yaya! Gostamos dessa aqui! Ficou muito bom! Parabéns! Você está inteligente! Vamos para o próximo! E não! Esse aqui parece outra pessoa! Parece até alguma atriz que eu não lembro o nome! É! Também me lembra alguém! Mas não é a Sophie que lembro! Não! Não é a Sophie! Próximo! Também não é a Sophie! Não sei quem que é! Próximo! Esse aqui parece mais você! Eu não sei gente! O olho acho que ficou mais parecido com o meu! Do que da Sophie! O que ficou parecidíssimo é esse aqui! Esse é a Sophie! Esse sim! Esse é a Sophie! Esses aqui estão outra pessoa! Daqui 10 anos a gente volta e olha e daí a gente vê se é verdade ou não! Próximo! Agora a gente vai ver a Sophie o que mãe? Quando ela for mãe! Se ela for mãe né! Vamos ver em 3! 2! 1! Oh! Pior que parece! Parece ela quando era bebê né! É! Esse ficou mais parecido! E esse parece ela! Parece! Já tem até umas ruguinhas assim embaixo do olho! Oh! Veinha! A Sophie veinha galera! A bolsa embaixo do olho que é característico meu! Essas bolsas aqui embaixo do olho! A Isa não tem muito! Oh! Ficou muito parecido com a Sophie mas diferente né! É! Tipo! Parece mesmo que seria um bebezinho dela! Muito bom! Próximo! Oh! Esse parece a Sophie também! Parece! Esse parece! Parece a Sophie e olha o bebezinho dela lá! Oh! Bebê é tudo igual né galera! Bebê é igual! Bebê não tem muito o que dizer! Nessa fase aí é tudo a mesma cara! Tudo a mesma cara! Tudo cara de joelho! Próximo! Oh! Esse aqui não parece muito a Sophie não! Não! Já tá cheio de ruga ali ó! Já tá cheio de ruga ali! Não tá cuidando! Não tá passando gratuito! E o bebe tá feliz! Eee! Bebezinho é tudo igual! Bebezinho é tudo igual! Tudo lindinho! Tudo fofinho! Próximo! Esse parece a Sophie! Aí ó! Sophie já com uns 30 e alguma coisa né! Já parece a Sophie velha galera! Olha isso! Com 30 e poucos anos velha! Não mete! Aham! Aham! Quem tem 30 e poucos aqui? Não faço ideia! Eu tenho 18 galera! Aham! Mentiroso! Comenta qual a idade que você acha que o pai tem! E a idade da mãe! Comenta aqui em baixo que a gente vai tá dando! Coraçãozinho! Depende da idade que vocês deixassem! Não não! Não não! Pode falar a verdade! A verdade! Meu Deus! E não esquece de clicar no botão de inscrever-se! Clicar no sininho e todas as notificações! Pra gente chegar logo a 3 milhões! E queremos chegar a 10 milhões pra ganhar aquela placa! Essa placa lindona aqui ó! De 10 milhões! Essa a gente não tem galera! Ajuda a gente aí na moral! Vamos aqui voltando agora! Próximo! O bebezinho dela! Oh! O bebezinho dela é muito fofo! Isso parece muito a Sofie mais velha mesmo! Aham! Parece! E me lembra um pouco minha mãe! É verdade! Me lembra um pouco! Minha mãe há 50 anos atrás! Parece muito a minha mãe! A brincadeira mãe! Agora galera a gente vai ver a Sofie! No dia do casamento! Será que vai ficar igual? Vamos lá em 3, 2, 1 e... Oh! Sofie no dia do casamento! Parece um pouco! Parece! Só que tá usando o mesmo vestido da Aisha! Acho que a Aisha emprestou! E emprestou! Provavelmente foi isso né? Pra economizar né galera! E emprestou pra outra né irmãs! Próximo! Aqui não parece a Sofie! Não! Aqui parece a Sofie! Parece! Cara de desconfiada! Cara! Cara! Não sei se ela tá com muita certeza aí do casamento! Tô meio preocupada! Também não tô achando! Pulei esse negócio na orelha dela! Tá suja a orelha dela! Tá suja! Tá bugada a orelha dela! A orelha dela não lavou direito! Filha! Tem que lavar a orelha pra casar tá? É! Vamos lá! Ah! Que parece muito a Sofie! Mas parece que encaixou a cabeça de criança num corpo de adulto! Esse aí quis enganar a gente né? Não! Pegou a mesma cara e não mudou nada né? Próximo! Aí mais velha! Um pouco mais velha! Parece com a Ashley também! Parece com a Ashley também! Próximo! Esse aqui não parece a Sofie! Não é olho claro! Não é olho claro! Esse daí já mudou demais! Próximo! A Sofie fazendo cocô no mato! Coitadinha! Não! É nas flores mãe! Isso é tonga assim! Ah! Ela tá fazendo um book! Uma sessão de fotos! Ah! Fazendo um book! Parece a Sofie! Próximo! Ah! Isso parece muito a Sofie adolescente! Parece! Aham! Gente! Isso aqui parece muito a Sofie! Não muito! Tipo daqui muitos anos! Não! Tipo 14 anos! 15 anos! Aqui parece ela com essa idade! Olha! Muito bonita mesmo! Gostei das roupas que a Yaa tá colocando! Sim! Ó! É bom pra gente tirar uma ideia! Pra fazer um book! São as roupas que eu recomendaria elas comprarem! Achei bonito! Olha só que legal! Descobrimos que a Sofie fica bem de amarelo! De amarelo! Verdade! Próximo! A Sofie também! Muito parecida! Cabelo um pouco mais longo! E aqui a Sofie fazendo book! Aqui a Sofie olhando desconfiada! Não muito feliz! Ah! Agora a Sofie médica! Essa é a Ashley! Que isso gente! Essa aqui é a Ashley médica de novo? Ah! Esse a gente chegou no vídeo passado! Já! Galera! Se inscreve no canal! Explode o like! Pra fazer parte da família mais divertida do YouTube! E rumo a 3 milhões de inscritos! Não esquece de seguir o nosso Instagram que a gente quer chegar a 300 mil inscritos! E se você não tem Instagram? Pede pro pai, pra mãe, pra tia, pra prima, pro vizinho, pro primo, pro cachorro! Passe aí o pai lá no Instagram! O pai também joga, tá bom? Beijo galera! Até o próximo vídeo! Valeu e tchau! Tchau! Vlog no vlogar! Vlogar! Se inscreve, escreve, escreve, escreve no canal! Se inscreve, escreve, escreve, escreve na moral! Se inscreve, escreve, escreve, escreve no canal! Vai, quem, que geral! Compartilhe com os amigos e deixa seu likezinho!